Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá, com bastante calma, para você não se preocupar, não se assustar, pós-vacina, eu recomendo todo mundo tomar o Natoquinase. Deixa eu ver aqui, deixar a câmera bem exposta aqui. Aí, olha, Natoquinase, olha, veja bem, tem dois T's, né, aqui, 100MG, eu vou explicar para você. Isso é original do Japão, só que infelizmente a China também está imitando, né, muitas farmácias de manipulação, eu sou proprietário de farmácias de manipulação e de lojas de produtos naturais e também de suprimentos especiais para uma saúde perfeita. Importam da China porque é quatro, cinco, seis vezes até mais barato. Eu prefiro importar do Japão, já que a originalidade dele é de lá. Kiko, e o que faz o Natoquinase? Lá no Japão, é 67% menos AVC, trombose e até infarto, que é aqui no Brasil, para os japoneses que fazem uso do Nato. Isso é natural, 100% natural. Eu tomo uma cápsula a cada dois dias para prevenção. Veja bem, eu não tenho nada, né, graças a Deus tenho mais saúde hoje em dia com 59 aninhos do que quando eu tinha 19. Mas, ele é um potente destruidor de trombos. Qualquer trombinho, às vezes é uma veinha, que nem um fiozinho de cabelo assim fininha, que está criando um trombinho, ele vai lá e destrói esse trombo. É um demolidor de trombos. Então, evita você de ter um aneurisma cerebral, que é quando arrebenta muitas veias, um AVC, um infarto, tá? E principalmente, né, você ter uma trombose, tudo bem? Então, eu recomendo para todas as pessoas usar o Natoquinase. Eu tenho alguns parentes aí que foram vacinados, né, e eles usam o Natoquinase, pelo menos por dois ou três meses. É um suprimento, vai fortalecer seu corpo também, é bom para a memória, tá? Tem grandes benefícios. E além disso, se tiver aparecendo um trombinho ou qualquer coisa, você reforça a dose daí para duas cápsulas ao dia. Procura seu médico. E você não vai correr o risco aí iminente de perder um membro do corpo, uma perna ou qualquer coisa, tudo bem? Não estou dizendo que isso é causado por vacina. Fique bem claro isso. Ainda não foi comprovado, tudo bem? Mas se você quer viver mais, evitar que hoje em dia, né, no estresse, na ansiedade que o pessoal vive hoje em dia, jovens aí de 21, 25 anos, tendo aí AVC, infarto, e fica às vezes só mexendo os olhos. É triste, né, gente? Então você faz uma suplementação com o Natoquinase, tá bom? Pelo menos dois potinhos por ano, tá? É ideal você fazer uma suplementação, mesmo que você tome um a cada três dias. Tudo bem? Trombose, essas coisas. Varizes, a minha sogra estava para amputar a perna. Três meses de tratamento, a perna dela que estava azul de escura, já ficou assim. Meio pretinha, depois foi clareando, meio vermelhinha, meio cor de rosinha, e hoje ela está bem. Então isso é muito importante, tá bom? E é 100% natural. No YouTube, aqui em cima, no meu canal, eu tenho um vídeo um pouco mais longo, explicando detalhadamente todos os benefícios do Nato, tá? Você põe Natoquinase, que tudo bem? Vai lá no meu canal, tá? E eu vim do Quai, na pergunta de qualquer vídeo. Chega no domingo, à noite e tal, eu passo no final de semana respondendo o pessoal. A minha filha que faz a medicina também, vai ser médica logo, logo. Às vezes ela está aqui comigo e me ajuda. E nós vamos responder todas as suas dúvidas. Tudo bem? Não esquece de ir lá, se você gostar do canal, senta o dedo, se inscreve no canal também. E no Instagram, está difícil para me responder todo mundo, porque eu estou com 120 e poucos mil seguidores. Gente do céu, eu não sabia que eu era tão querido assim. Que Deus te abençoe, abençoe a mim, a sua linda família e a minha linda família também. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Quai, seu app de vídeos curtos.